É um prazer estar aqui na Universidade Lusófona do Porto para a conferência final do projeto FEM-ABLE. Nós estamos com um grupo de sete parceiros internacionais que trabalharam as questões da participação feminina na política. Em todos os países europeus neste projeto, no projeto FEM-ABLE, o nosso objetivo é promover as mulheres na política. Então, o importante para as mulheres no negócio e a parte deste consórcio no projeto FEM-ABLE é promover os modelos, fazer todas as entrevistas, as perguntas e entender todo o cenário sobre as mulheres na política. FEM-ABLE. 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 FEM-ABLE.